Fala aí, tudo tranquilo? 99 Pop copia a Uber e agora teremos taxas flutuantes de até 40%, sem falar no tal do custo fixo. É mole? Quer saber mais? Então clica aqui no gostei pra dar uma força pro canal e vem comigo. Infelizmente aconteceu o que nós motoristas mais temíamos, que a 99 começaram a copiar da Uber coisas que a gente não acha interessante. Tanta coisa boa que eles podem copiar da Uber, como a nota do passageiro que ajuda na segurança, a taxa de cancelamento que na Uber funciona, que é uma maravilha, e na Pop dá dor de cabeça pra caramba pro motorista, sem falar que é dificílimo você motorista receber uma taxa de cancelamento da 99, pois se o passageiro esperar 10 minutos ele consegue cancelar sem pagar nada. Aí fica você lá 10 minutos aguardando, pois se você cancela, depois de alguns cancelamentos a Pop te bloqueia. Então agora, o que eu faço? Espero 10 minutos ou cancelo e acabo sendo bloqueado? Ou politizinha de grega. Então, pô, podia copiar da Uber que funciona. Outra coisa que a 99 também podia copiar da Uber, que é a política de apoio ao motorista. Sabe quando o passageiro não paga, dá algum problema no pagamento e você não recebe? Você vai lá, conversa com a Uber, explica a situação, e em geral a Uber te paga numa boa. A 99 nunca te ajuda nesse esquisito. O passageiro saiu sem pagar, o passageiro não pagou, o passageiro da Pop não tinha dinheiro. O que acontece? A Pop lamenta, sente muito, mas fala que não pode fazer nada, porque a cobrança é sua responsabilidade. Se você passa muito por isso, para te ajudar nessa situação, dá uma olhada nesse vídeo aqui depois, onde eu te dou uma dica de como minimizar o problema do calote na 99 Pop. Então, você vê, tanta coisa boa que a 99 podia copiar da Uber. Não, foram copiar logo o quê? A taxa flutuante da Uber, sabe? Aquela loucura que a Uber fez agora? Cobre um valor do passageiro e paga uma coisa para o motorista. As coisas não estão coladas. Então, o que o passageiro paga não está mais relacionado ao que o motorista recebe. E aí, o que a gente acaba vendo? Muito passageiro pagando muito mais caro por viagens e a gente recebendo muito menos. E a taxa do aplicativo, ó, acaba indo lá em cima. 99 Pop resolveu copiar isso. Então, se preparem para ver aí, taxas de 25, 30, 40, sei lá, quantos por cento vai ser essa variação de taxa da 99. Além disso, ela resolveu copiar também o custo fixo. Você lembra que uns dois anos atrás, a Uber inventou o tal do custo fixo, os 75 centavos, que ia direto do passageiro para o aplicativo sem passar nada ou sem pagar nada para o motorista para melhorias do aplicativo, para melhorias de segurança. Ou seja, inventaram uma forma na época do aplicativo ganhar mais sem precisar pagar nada para o motorista. E a 99 Pop achou isso bacana e resolveu copiar também. Ou seja, então agora a Uber 99 Pop vão estar ali, ó, uma do lado da outra funcionando, trabalhando de formas muito parecidas. Então, se você está em alguma das cidades pilotos aí, que a 99 começou a implantar essas mudanças, meu amigo, só lamento, sinto muito, não tem muito o que a gente fazer. Agora, a coisa ficou mais complicada ainda. Para onde é que eu corro? Uber 99 estão ficando muito parecidas. Daqui a pouco não vai ter diferença nenhuma. E tarifa que é bom, melhorar os ganhos do motorista que é bom, até agora ninguém falou é nada. A gente só vê a tarifa, às vezes, até baixando para ficar mais competitivo, para melhorar, etc, etc. Mas ganhos que é bom, até agora nada. Vamos torcer aí que os aplicativos para 2019 mudem essa política e entendam que nos últimos 2, 3 anos aí a gente teve inflação, que nos últimos 2, 3 anos o combustível subiu e não faz sentido nenhum o motorista continuar ganhando a mesma coisa. Espero que tenha gostado desse vídeo. E já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa mudança da 99, que agora vai ter taxa flutuante, quem sabe até 40%, e também o custo fixo. O que você achou? Deixa aqui nos comentários, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri